Fala meus, bom beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje um vídeo aqui de bate-papo, que a gente traz aqui de vez em quando no canal. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre Cyberpunk 2077, conversar sobre dois assuntos com vocês. O primeiro é a galera que tá falando que o jogo tá feio, que teve downgrade, que tá horrível, não parece um jogo novo e tal. Eu tô vendo muitos na internet. E o segundo é comentar um pouquinho porque que eu acho que vai ter muita, mas tipo muita gente decepcionada com o Cyberpunk 2077. Mesmo ele sendo um jogo bom, tá? Eu quero conversar sobre esses dois assuntos que eu estava pensando um pouco aqui e decidi trazer um vídeo aqui nesse formato pra vocês. Então, antes da gente conversar, se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, eu agradeço. E vamos falar um pouquinho do Cyberpunk 2077. Bem, começando com o fato dos gráficos do jogo. Foi mostrado ontem uma gameplay do jogo rodando tanto no Xbox Series X quanto no Xbox One Next, tá? Mostrando um pouquinho de diferença ali de cada um graficamente. E teve uma gameplay ali curtinha de uns 10 minutos, que foi delicioso pra saciar um pouquinho do jogo. E mostrou um pouco mais ali, mostrando alguns personagens, mostrou mais o que no Reeves. Aparecendo ali em forma meio que de holograma, né? Mostrou mais um pouco do combate do jogo. Mostrou coisas legais, né? E eu até recomendo você assistir lá, se você tá um pouco na rápida, se você não viu ainda. É uma parada maneira. Mas a galera começou a comentar muito sobre o gráfico aqui. Principalmente na aparição do Ken Reeves. Eu vi muita gente postando print fotos ali com o rosto do personagem que não tá detalhado. Não tá com uma expressão facial muito ótima, realista, assim, nem nada. Então, muita gente começou a meio que, entre aspas, pegar no pé disso aí. Mas que, eu, tipo, eu acho, eu também concordo um pouco que não tá um gráfico muito bonito, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o gráfico do jogo. Quando você entra ali em Cyberpunk, você vê que os carros tão bonitos. Mas em geral, até alguns NPCs, o próprio Ken Reeves realmente não tá algo maravilhoso. Não é algo que você olha e você fala, caramba, estamos na transição, né? Já estamos na nova geração, na verdade. Mas isso aqui é uma transição, é um fim de geração. Entrando nessa nova geração. Olha esses gráficos. Eu não sinto isso. Vendo a gameplay de Cyberpunk, eu não sinto isso. Teve outros jogos que fazem isso com você, né? Alguns lançamentos, tipo, mais recentes, um pouco. O próprio Ghost of Tsushima, por exemplo, que não tem gráficos espalhafatosamente lindos. Mas você olha e fala, pô, tamo chegando lá, né? Final de geração, tá bonito pra caramba o bagulho aqui. E o Cyberpunk, eu não senti isso assistindo. É óbvio que existe a questão, mais ou menos aí, de... Quando você tá assistindo um jogo num vídeo no YouTube, principalmente em áreas um pouco escuras, que foi a área que o Ken Reeves aparece. Primeiro no elevador, não tanto, mas depois ele aparece numa área um pouco mais escura. Você perde um pouco de qualidade. É óbvio que você jogando o jogo pessoalmente, ele vai ficar mais bonito. Mas, mesmo assim, existem jogos que você assistindo, eles são maravilhosos. Quando você joga, eles são mais maravilhosos ainda. E o Cyberpunk não está bonito assim. Eu concordo, em partes, eu não acho que o jogo está horroroso, horrível. Mas ele não tá o jogo mais bonito que você vai ver no final de geração. Ele não é o jogo mais bonito. E ele provavelmente não vai ser o jogo mais bonito que você vai ver. Mas, o porquê que eu meio que entendo que ele não vai ser tão bonito assim. E eu não tô querendo passar pano nem nada aqui pra CD, tá? Embora ela seja já uma empresa muito, ali, entre aspas, confiável até hoje, né? Uma empresa que fez bom serviço. Eu não vou passar pano pra tudo que rola, né? Mas, eu estava refletindo e parei pra pensar que... O Cyberpunk, ele não é um The Witcher. O The Witcher, ele é muito bonito. Mas, o The Witcher, ele é meio que pasto, plano, tá ligado? Floresta, mato, você anda, encontra umas vilas, algumas construções. É um jogo antigo. Aqui, a gente tá mostrando uma cidade que era cheio de prédios, arranha-céus, NPCs. É um projeto da CD que é muito mais ambicioso que The Witcher, tá? Então, eu acho que, com esse peso todo, os gráficos, eles tendem a cair um pouco. Porque, se for tudo tão detalhado, tudo maravilhoso, lindo, tipo um God of War, por exemplo. Um God of War tem pouquíssimos NPCs em relação ao que a gente vai ter em Cyberpunk. Então, é meio, meio plausível que o jogo não vai ser tão maravilhoso assim. Tão bonitão assim, de olhar os olhos brilhar, falar que é um jogo maravilhoso. Porque é muita coisa, é muita informação. O jogo já é enorme, né? Ele vai vir em dois discos, se eu não me engano. Então, eles adicionarem muitos detalhes a personagens, mesmo alguns personagens importantes, o jogo vai ficar enorme, tá? Eu acho que isso pode ser um dos motivos que o jogo não está lindo, maravilhoso. Tá bonito? Não tá lindo, maravilhoso, tá? Pelo menos é o que eu estou pensando aqui, tá? Eu não acho que é desleixo da CD, tá? Embora também, eu não descarto nenhuma chance de nada aqui, né? Eu não vou colocar a mão no fogo por nada. Mas é que é um jogo muito ambicioso, cara. É um jogo muito bizarramente grande, enorme, cheio de coisa, NPC. Ela quer fazer um jogo ser vivo, pelo menos que ela diz, né? Ela quer que o jogo seja vivo, se sinta a cidade viva. Então, isso, consequentemente, se tiver um gráfico muito absurdo, o jogo ia ter problemas. Ainda mais que ele é cross-gen, né? Então, ele vai ter problemas. E o que a gente está vendo na gameplay, que também mostra o Xbox Series X, é que a CD falou que o patch de upgrade de nova geração vai vir ano que vem, tá? Então, basicamente, você vai jogar praticamente, ou se não, o mesmo jogo que você vai jogar no PS4 barra PS5. Talvez melhores FPS, mas você vai ter basicamente o mesmo jogo. E a melhoria mesmo de geração vai vir em update, que vai ser gratuito, no ano que vem, tá? Então, por isso que o jogo não está parecendo tão bonito. Porque, primeiro, que ele está feito por uma geração passada também, né? E que ele não teve ainda esse update de nova geração. E, indo agora pelo fato do porquê, eu acho que muita gente vai se decepcionar com Cyberpunk 2077. E eu acho que isso é quase certo. Porque qualquer coisa, a galera já está ficando decepcionada, mano. Eu lembro que teve um combate ali corpo a corpo, que era um combate meio xoxo mesmo. Aí a galera já falava, vai, vai, falou, pá, vai ser horrível, vai ser horroroso e tal. Aí teve esse caso do gráfico agora. E o porquê que eu acho que vai ter muita decepção com Cyberpunk? Porque está uma hype estourada demais, cara. Não adianta, não pode ser CD Projekt. CD Projekt é uma empresa incrível. Fez jogos incríveis até hoje, né? Principalmente The Witcher 3. Mas a galera hypou muito. É um projeto novo dela, é um projeto muito ambicioso dela. E eu acho que vai decepcionar um punhado de gente. Muita gente está esperando um jogo perfeito. Um jogo 100%. E se ele chegar sendo 90%, vai ter muita gente reclamando. 80% vai ter muita gente reclamando. Porque a galera está esperando algo quase impecável do jogo. Eu acho que isso vai impactar no lançamento. Vai ter muita gente decepcionada com esse jogo. Anotem o que eu estou falando. Outra coisa que eu acho que é porque a galera vai ficar muito decepcionada. É que eu acho Cyberpunk um jogo meio nichado. É um jogo meio nicho. É um RPG muito massivo. De primeira pessoa. Com um gênero de nicho. É um gênero mais futurista. Que é uma parada que é muito nicho. Então são nichos misturados. Tudo em um jogo só. Então gente que não está acostumada com esse tipo de jogo. Vai chegar no Cyberpunk. Não vai gostar. Eu acho que vai ser assim. Porque por exemplo The Witcher 3. The Witcher 3 é um jogo meio de EVAL. De RPG. Mas é aquele jogo que se você for ver. Muita gente que tem alguém da família que não joga videogame. Já pegou um The Witcher 3 as vezes para jogar. Seja uma esposa. Sua esposa por exemplo. Um irmão. Um irmão. Não joga videogame. Mas pegou o The Witcher para jogar. E jogou. E gostou. Porque The Witcher ele é um pouco mais aberto. A um público geral. Ele é um jogo muito mais. Eu não poderia dizer acessível. Mas aberto realmente. A um público geral. É um jogo que você pega. Você sabe que você tem as espadas ali. Você ataca. Você anda pelo mapa. Você responde o que os NPCs falam. E acabou. Isso é The Witcher. E Cyberpunk é algo diferente cara. É um jogo em primeira pessoa. Primeiramente. Com muita coisa cara. Muita coisa. É uma cidade novamente. Viva ali. Então é coisa que você anda. Você se perde. Provavelmente. Mas você vai ter muita coisa para se fazer. Você tem esse tema todo robótico. Futurístico. Que eu acho que não agrada todo tipo de gente. Então eu estou meio. Eu posso estar errado. Obviamente. Eu estou falando aqui a minha opinião. Mas eu posso estar certo em questão a isso. Eu acho que The Witcher ele é um jogo muito mais aberto. A um público geral. Muito mais acessível. Talvez. A um público geralzão ali. A um público casual. Um público que também não é aficionado para o videogame. E eu acho que Cyberpunk é algo mais. Nicho. Mais fechado. Esse é o filho que eu tenho com Cyberpunk. É porque Cyberpunk é um jogo que é muito semelhante. Só que numa escala. Talvez. Cinco vezes maior. Por exemplo. Que um Deus Ex. E. Quanta gente já jogou Deus Ex. São pouquíssimas pessoas que conhecem Deus Ex. Já ouviu falar de Deus Ex. E até gostam de Deus Ex. Que é um jogo de primeira pessoa. Robótico. Cheio de coisas de RPG para você fazer. Embora seja muito mais. Muito menos. Né. Que Cyberpunk vai ser. É um jogo que. Não é. Não tem uma popularidade assim. Então eu vejo que Cyberpunk está com um hype muito grande. Para um tipo de jogo que não tem um público muito grande. Sabe. Então eu acho que vai ter essa decepção aí com o jogo. Claro. Isso pode ser uma impressão minha. Lembrando. Isso aqui é só a minha opinião. Tá. Inclusive. Pode deixar a sua nos comentários aí. E era basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado. E você que ficou até o final. Beijo no papo. Eu fico por aqui. É nóis. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.